Olha aqui, Pará, todo o dinheiro para comprar a minha unidade no andar superior do prédio. Parabéns a isso, Ellen. Tá aqui, ó, o certificado do teu imóvel. Agora só faltam duas unidades, ó. Aí, Graça, não tá querendo um apartamento? Pode pegar teu apartamento e enfiar no meio de casa. Mãe, pelo amor de Deus, o homem é bandido, pelo amor de Deus. Eu ia falar pra enfiar na planta. Eu entutei... Olha, Brite, sinceramente, viu? Para de jogar água, pequena sereia, porra! Não tá perto! A minha gente tá se debatendo na raiva. Ah, porra, a gente sai... Ah, porra! Mãe, vai arrumar a ideia de tomar um tiro na cara pra parar. Ah, se eu matiro. Oi, sapatonas. Oi, sagrinha. Olha aqui, da onde que tirou esse tiro? Tá se metendo com o negócio errado, é? Tô, tô na família errada. Queria estar na família japonesa. Tá mesmo? Mãe, deixa eu tá... Ô, Marraia, tô contigo, hein? Também não pedi pra nascer, não. Também se pedisse, ninguém deixava, né? Sogrinha, vem cá. Deixa eu te explicar. Fala. Sabe esse dinheiro todo aqui? Hum? É pra dar entrada lá no apartamento novo do Pará. Eu e a Pepecu daqui, meu amorzinho. Não vamos mais morar na sua casa. Como é que é, mãe? Parou. Como é que é, mãe? Calma, mãe. O que é isso? Meu Deus do céu, mãe. Meu Deus do céu, mãe. Quer dizer que eu fiquei toda laciada pra tu sair e tu vai embora? Claro, tava lá naquela aguinha morninha, tu forçando pra eu sair, sair e rebocar no geral. Quer ver eu te rebocar? Tu quer ver o pó? Parou, parou. Não precisa não. A gente tá precisando de privacidade, né não? Lá no prédio novo do Pará, lá no apartamento, vai ser muito legal porque tem até elevador. Ah, vai precisar de dois. Um pra transportar você, outro pra transportar tua bunda, né? Ai, Marraia! Aqui, ó. Falta pouco pra eu conseguir dar entrada na parada, minha. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Agora saiba você que a disputa tá lançada. Eu vou comprar o apartamento do Pará. Mãe! Que horror! O que é que é a mãe? Eu me peidei toda. Ô, peidona, como é que tu vai pagar esse apartamento? Eu vou comprar, pagar em outro momento. Ô, Pepecuda, esconde o nosso dinheirinho no puxadinho, bem escondidinho. Rimou. Cuidado, porque lá no puxadinho pode vir um ladrãozinho roubar tudinho. Rimou. Eu vou trabalhar porque dinheiro não dá em árvores. Se desse em árvore, querida, tu não ia subir no pau pra pegar mesmo? Porra! Porra! Não tô nem aí, né? É um sorriso. A hora vai se meijar. Ai, eu me peguei só um bocado. Gente, pepecota. Tchau, pepecuda. A gente vai sair daqui. Ah, veja se foi pepecota, pepecuda. Ah, pepecota. Ah, pepecotona aqui, pô. Amor, eu vim te fazer uma surpresa. O que que é? Um tênis? Um carro? A maquiagem da Juliana Paz? Não, amor. Eu vim pedir a sua mão em casamento. Nossa, minha mãe, Julio César. Credo, já te dou coisa bem melhor do que a minha mãe. Olha, amor. Olha. Meu Deus, que lindo. Gostou? Amei, tá? Eu aceito casar contigo, mas com uma condição. Tu não tem dinheiro, bicha. Nem pra comprar comida vai exigir condição. Eu aceito casar com você, Julio César, mas só se você comprar pra mim um apartamento no Prédio Novo do Pará. Mas um apartamento aqui, amor, na favela... Ah, eu quero! Mas é muito arriscado, tem muito tiroteio... Ué, é bom que já vem a escritura da Ed Brindian testado de óbito. Deus me livre! Eu não aceito um imóvel desse. Nossa, mas já aceitou a laje do Maiko toda batida. Então, olha, a nossa história acaba aqui, Julio César. Não! Vamos comprar. Mas eu tenho que buscar o dinheiro, né? Isso, isso. Você vai lá buscar o dinheiro e eu vou guardar as alianças, tá? A gente vai usar só na hora de assinar a papelada do meu apartamento. Tá, amor! Ô, Pará! Que bicha babaca. Pará, faz um favor pra mim. Segura essa unidade aí pra mim, por favor, cara. Pois anda logo que eu não faço reserva, não. Ô, mãe, se tu quiser ainda um apartamento, a gente vai ter que correr pra resolver, hein? Eu vou no banco que eu vou pegar um depósito na minha poupança. Com o gerente? Não, com segurança. Quem faz depósito é o segurança. O gerente me dá o dinheiro. Só tem duas últimas unidades, hein? Leva quem chegar primeiro. Ai, eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu também quero! Eu já tô avisando que não tenho namorada. Din, 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 pode dar cima de mim. Mãe! Ai, ai, não, não. Ih, ó. O que foi? Ah, não, não. Não conseguiu pegar dinheiro emprestado lá no banco? Nossa, eu não consegui pegar. Olha a caneta. Tava tudo grudada com a corrente. Não, não sei o que eu vou fazer, não, cara. Vou ter que ligar pra ser agiota, sabia? Mãe! Não, vou ligar pra ser agiota. Mãe, para com isso, porque agiota é coisa perigosa. Ser perigosa? Eu, hein? O Zezinho pegou dinheiro emprestado com ele aí pra comprar o carro? É? Só te dar uma informação? O Zezinho foi encontrado morto. Mas motorizado. Não. O que adianta, Brice? Tu tá aí vivinha da Silva, aí andando de ônibus. Vai pegar ônibus seis horas da tarde e é pior que tá morto. Pelo amor de Deus. Eu vou ligar. Ah, quer ligar? Eu vou ligar pro Rogarinho. Eu vou ligar. Eu não vou escutar minha cabeça, não. Ligar, Rogarinho. Oi, Rogarinho. Tô te ligando a cobrar porque eu tô sem condição. Eu queria ver contigo a possibilidade de um dinheiro. Nome de quem? Põe no nome do Moacir. Como? Se tiver que matar, mata ele. Mãe. Tá, de garantia eu posso dar meus filhos. Eu tô com 14. Ah, tem de tudo que é tipo. Tem o cão, tem a bicha, tem tudo. Só ia pedir pra evitar a chubaquira que nós tá amamentando. Ah, ele não quer me emprestar o dinheiro. Tu não sabe com quem tu tá falando, hein? Se ele souber, aí é mesmo que ele não empresta. Querida, eu sou Maria da Graça Xuxa Meneghel.